A bronca é geral por parte dos nossos queridos parceiros moradores reclamando da falta de iluminação, é, em Santa Cecília, Nossa Senhora do Socorro é breu, é escuridão, é apagão, são as trevas por lá por onde você olha aquela escuridão, essas são as trevas, que negócio de louco e cadê a luz, Fiat Lux, faça-se a luz, cadê a luz tão necessária escuridão, balança aí, escuridão Vivendo as escuras, essa é a realidade de quem mora na rua 142 do loteamento Santa Cecília, em Socorro por aqui a iluminação é muito precária e a sensação de insegurança, ela é grande os moradores já tentaram contato com a Energiza, com a Prefeitura e ninguém ainda resolveu o problema postes de iluminação tem pela via mas a luz que é boa, ela não existe e a gente vai conversar aqui com os moradores para entender melhor a situação, seu nome? Meu nome é Rizia Pois não, Rizia, aqui a situação de vocês existe há quanto tempo? Olha, há muito tempo e há muitos anos, olha, tem postos aqui que não tem iluminação pública há mais de dez anos os moradores foram obrigados a botar um refletor para clarear, entendeu? como a rua 142 e ali e tal tem cinco postos que não tem iluminação pública aqui todo mundo paga impostos e todo mundo não escolhe olha, tá a mecer, olha, os sapos, terreno baldio, tudo mato, não tem nada aqui, só o Matragal é o tipo da coisa, conselho do destino aquele posto ali, não acendia, parece que hoje que você veio, acendeu, não sei pra quê tem defeito nele, ele, é dois minutos, apaga, dois minutos, apaga olha aqui, um apagado, outro apagado, tudo apagado tá tudo aqui a mecer, gente e todo mundo aqui paga impostos nós queremos saber uma solução que nós pagamos impostos já entramos em contato com a prefeitura, com a Energiza tudo que você imaginar nós já entramos em contato com tudo não tem solução aqui nesse pedaço não tem, você tá vendo aqui, olha, a escuridão é, realmente agora nós estamos com as imagens com o LED mostrando que dá pra ver normalmente mas se apagar o LED ninguém não enxerga praticamente nada e causa essa sensação de insegurança e como disse aqui a Rízia o imposto que é pago, né a taxa de iluminação que é paga só que a luz, ela não chega vamos conversar com mais um morador aqui seu nome? Marcos, Marcos, sou morador aqui há oito anos e a infraestrutura aqui é péssima, né não tem limpeza pública ela vai fazer um ano que foi limpar essa rua aqui praticamente um ano e quando vem fazer limpeza pública somente ali na quadra só limpa ao entorno da quadra depois o resto que fica aí nos mata é ter no baldio e agora esse problema é de iluminação nós queremos uma solução definitiva aqui, né iluminação e limpeza pública aqui nas ruas o que é que os órgãos tanto a prefeitura quanto a Energiza eles falaram pra vocês? eles falaram que aguarde, né aguarde, aguarde até quando, né e esse aguarde já existe desde quando? até mais ou menos quanto tempo, né dois meses já dois meses eles notificaram tanto o município quanto a Energiza isso, isso e queremos uma solução, né desse problema aqui vamos conversar com mais uma moradora vamos conversar aqui senhora, tudo bem? qual a senhora? seu nome? bem, é Zefinha então, Zefinha aqui essa sensação de insegurança que fica, né ou seja, um abandono geral, né nós não podemos nem ficar na porta um pouquinho por causa que é escuro e a gente tem medo do ladrão, né que passa direto mesmo por aqui as crianças não podem brincar no horário? não podem brincar no horário é tudo escuro as portas tudo escuro só a gente tem que fazer a energia tá ilamentável a situação desses moradores da rua 142 realmente a iluminação é precária além da iluminação tem uma parte do mato que já está invadindo aqui esta rua e ninguém da prefeitura chega pra poder pelo menos capinar aqui retirar essa parte e os moradores vivem assim sabe? com essa essa iluminação que não existe e também ouvindo a cantoria das rãs os sapos que ficam aqui bem próximo a esta rua conversar mais com mais uma moradora aqui pra poder entender melhor a situação vocês já estão cansados de cobrar cobrar e ninguém resolve seu nome? Rosângela já temos dois meses que estão aqui nessa escuridão todo mundo está aqui vendo a prova viva as crianças não podem brincar não podem sair pro lado de fora pra brincar e é isso a situação de cada um que a gente está vivenciando pois é está aí a reclamação da comunidade a gente veio acompanhar essa realidade triste porque morar desta maneira é muito ruim você tem aquela sensação de insegurança a cobrança foi feita ninguém vem aqui resolver o problema enquanto isso os moradores ficam à mercê desta insegurança e da falta de iluminação pública a taxa ela paga ela vem na conta da energiza a taxa de iluminação pública só que a luz como eu disse que é boa ela não chega com a palavra a prefeitura de socorro o Helder Ban para a TV Atalaia ou não tem palavra aí é que está nós aqui temos a palavra é o poder da palavra aliás diga-se de passagem aí eu digo para você que situação é essa que descaso é essa que descalabro é esse que abandono é esse é socorro pedindo socorro agora tem outra coisa é você eu sempre comento contigo é você pagando impostos ainda hoje eu paguei um imposto absurdo eu sou um cidadão decente procuro ser decente honesto digno ético foi lá pagar meus impostos aí fui pagar o tal do IPVA antecipei aí eu vou ver uma rua completamente esburacada meu carro sofrendo o tempo todo sem parar manutenção destroem detunam o meu carro mas eu tenho que pagar o tal do IPVA aí a questão também do pessoal que paga os seus impostos não tem ao menos luz gente iluminação pública tenha santa paciência sugeriria aos prezados do Ministério Público que atentassem para isso essa também é uma das funções honrosas funções do nosso próprio Ministério Público vai interceder vai proteger a nossa sociedade e outra coisa que eu sei essa não é uma responsabilidade da Energiza não não é e vou te contar porque a Energiza esclarece que a responsabilidade pela iluminação pública é de quem? Prefeitura da administração pública é a prefeitura o que acontece a Energiza é você entender o processo ela é responsável por esse arrecadação e por esse repasse arrecada e faz o repasse integral dos valores arrecadados para a prefeitura através da conta da energia seguindo o que determina a lei é isso você entendeu como é que é? o processo é esse o erro é da administração da gestão pública da própria prefeitura nós estamos em contato agora nesse momento atenção Sara Medeiros com assessoria da prefeitura e nós aguardamos uma resposta e eu sempre digo para vocês estamos adentrando daqui a pouquinho em março já tem gente fazendo pré-campanha eu não estou entendendo bem essa história não isso é crime não faça pré-campanha você vai pagar caro lá na frente vai ser chamado aos fatos às barras da lei a coisa é muito séria mas daqui a pouquinho tem campanha política tudo maravilhoso todo lindo é uma cambada uma caterva se apresentando um bando se apresentando ah eu vou resolver o seu problema lembra disso lembra da escuridão quando te propuserem luz lembra da escuridão em que você está vivendo não tem luz não aliás são personagens das trevas a grande maioria não é verdade? são figuras ó do outro nível aqui ó o outro nível entendeu? um braz do inferno o que tem de fio e fiazinha do cabrunco aí não está no gibi você sabe disso né? mas